Boa noite a todos. Para quem não viu ainda, pessoal, quero só mostrar aqui um pequeno gabarito bem simples, bem fácil e bem simples para fazer rodinhas, rodinhas miniatura. Então só usei um pedaço de madeira, chapa de compensado, vai fazer com madeira normal, como se diz, e aqui faz um furo na madeira e você coloca um parafuso que ele seja a espessura do eixo da rodinha, certo? Um exemplo, essa aqui tem o eixo de 8 milímetros. Então coloquei o parafuso aqui na espessura de 8 milímetros. Declaro, né? Pega a rodinha, coloca. Coloca ela e daí se você quiser, dá de fazer um PDF e imprimir, né? Um exemplo, vamos dizer que essa rodinha aqui dá 6 centímetros da espessura, pelo que eu lembro é 6. Então você tem que fazer um PDF que dê 6 centímetros da espessura do círculo, né? E você faz as marcações dos cortes e aonde que você vai cortar, né? Então você pega o PDF e cola na rodinha. Ou então, se você quiser também, tem outro esquema. Tem um outro negócio que é só... O que eu já vi aqui? Se eu pego um araminho e coloco ele mais ou menos um tipo assim, ó. Marcando, certo? E daí na rodinha, ao invés de você ficar sempre fazendo PDF e colando PDF, não precisa fazer isso. É só você usar uma chapinha de PVC. Daí nessa própria chapinha de PVC é que você faz o PDF nela. Um exemplo. Você faz as marcações, tudo no PVC ali e coloca o PVC em cima da rodinha. Daí o PVC você pega e coloca um parafusinho, né? No PVC pra ele prender na rodinha, porque depois quando você gerar a rodinha, vai ter que gerar o PVC também. O PVC que eu digo é o cano do PVC, né? Aquele plástico. Que daí fica mais fácil, né? Eu já fiz isso aí uma vez. Eu não lembro aqui onde que tá, senão eu vou até mostrar pra vocês. Daí tá. Então beleza. Então por enquanto eu vou deixar de lado o PVC aqui. Vou falar normal do jeito que eu estava falando antes. Que nem eu disse. Faz o PDF. Cola. Faz as marcações dos cortes que você vai fazer. Ou então, se você quiser, nem precisa fazer o PDF. É só você fazer um gabarito. Você só coloca em cima da rodinha. E faz os risquinhos usando o gabarito. Aonde você vai fazer o corte das rodinhas. Que daí usando isso aqui, você pode fazer os cortes reto. Ó, do jeito que ele está aqui, né? Fiz tudo na serrinha aqui, pessoal. Pode fazer os cortes reto. Ou então, se você quiser, você inclina a serrinha de bancada. Em... 15 graus pra um lado. E faz o corte de 15 graus. E daí depois você pega uma outra rodinha dessa aqui. Inclina pro outro lado, 15 graus também. E corta 15 graus. Daí depois você cola uma rodinha na outra. Daí fica tipo uma rodinha de trator. Daí aqui, pra ficar até melhor, o bom é... pegar uma... uma roela, né? Pra ficar mais firme. E daí coloca a borboleta. Até peguei a borboleta errada aqui. Deixei num lugar aqui e peguei a outra. Beleza, acho que é essa aqui. E pega a borboleta. Daí beleza. Daí pra poder fazer os cortes reto. É só você colocar lá, retinha, né? O centro aqui do... do parafuso. Reto com o centro da serrinha. Certo? Daí você pega uma... madeira reta, né? Como se fosse... um esquadro, um sarrafo, como se diz. O bom é que ela seja lisa. De repente até um pedaço de alumínio e ficava até bom, pessoal. Quanto mais liso, melhor. Pra poder empurrar a madeirinha pra ela correr mais fácil, né? Você pega a madeira que eu tô dizendo ou então o alumínio, como eu disse. E coloca do lado. Do lado aqui. Ou então desse outro lado. Vou até colocar desse lado aqui pra ficar mais fácil. Pra aparecer mais. Coloca do lado. E daí você pega. E prende. Pode ser com dois grampos desses aqui. Dois desses, né? Pega aí. Coloca aqui. E aperta, né? Aperta aqui até ficar firme. Só pegar e ver certinho aonde aqui. Só vou colocar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Só pra dar exemplo, só, né? Daí beleza. Daí você coloca uma aqui e coloca outra aqui atrás. isso vai ficar mais firme na hora de você cortar. Daí tá. Daí outra coisa. Importante. Já tava até esquecendo. Que nem aqui. Agora, vamos dizer que você quer fazer o corte do dente aqui. Vamos dizer uns três milímetros de fundura. Então você pega uma outra madeirinha. Vamos dizer que fosse essa aqui. Você pega um pedacinho aqui da madeirinha bem bem simples. só dar uma limpada aqui na madeirinha aqui, pessoal. Só pra tirar o pó aqui que tá muita sujeira que eu tenho que dar uma limpada que eu ainda não tive tempo ainda, pessoal. Mas se Deus quiser é uma hora que eu quero dar uma geral. Peguei a madeirinha. Então tá aqui a madeirinha, né? Então vamos dizer que essa madeirinha aqui é da mesma espessura que essa aqui. Ou então, de repente, um pouco mais mais grossa pra dar certo. Daí, que nem eu disse. Então se o corte for uns três milímetros então você pega essa madeirinha Ih, pessoal. Só um segundinho que eu vou pegar a outra ali. Peguei a outra madeirinha aqui, pessoal. Essa outra madeirinha na verdade ele já era o gabarito. Só que ele era o gabarito de quando eu fazia as rodinhas com o eixo de seis milímetros. Ó, esse aqui é um parafuso seis milímetros. Certo? Só que daí agora eu tô fazendo com oito. Oito milímetros o eixo. Então, beleza. De que eu tava dizendo sobre a questão da madeirinha se o corte do dente aqui for uns três milímetros você pega e deixa uma distância, né? Você coloca mais na frente aqui como se fosse o limite do corte. Aí você deixa três milímetros a distância dessa madeira aqui, ó. Entendeu? Tá aqui, né? Você deixa uns três milímetros de distância. Por quê? Porque quando você for empurrar, né? Quando você empurrar ela e cortar quando ela chegar até na madeira aqui daí ela já para. E você já sabe que o tamanho do corte já deu certo. Então você empurra aqui e faz um corte gira a rodinha aqui na marcação certa empurra de novo aqui e faz o outro corte gira a rodinha aqui na marcação certa de novo empurra aqui e faz o outro corte e assim vai indo, pessoal. Beleza? Loguinho, loguinho eu vou começar a fazer uns vídeos sobre isso aí. Por enquanto eu só mostrando pra vocês, hein, pessoal? Não percam meus vídeos porque se Deus quiser eu quero deixar eles completos. Quero deixar eles editados também. Beleza? Um forte abraço a todos. Até mais. E valeu. Não esqueçam de curtir e compartilhar, pessoal. Agradeço muito vocês. Valeu. Tomei rouco aí. Desculpa, hein, pessoal.